E você, quer trabalhar no mundo das fintechs? O número crescente de instituições financeiras está incorporando soluções tecnológicas cada vez mais e com isso surgem várias oportunidades em fintechs. Nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos falar do trabalho nas empresas do futuro, neste especial fintechs. E a gente tem um convidado aqui que é o Bruno Diniz, ele é especialista em inovação no mercado financeiro, professor e autor best-seller dos livros O Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Bruno, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Fala, Fábio. Pessoal, tudo bem? Prazer estar por aqui. Falar desse mercado, que eu sou apaixonado, enfim, eu vivencio bastante as evoluções dele, então vai ser bem legal esse papo. Poxa, a honra é nossa de falar com você aqui hoje. E a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, Bruno, é uma grande curiosidade, né? Como que o Bruno da infância poderia trabalhar um dia no mundo financeiro? E principalmente, lógico que você não ia saber na sua infância, mas vislumbar trabalhar num mercado financeiro tecnológico, né? Que são as fintechs. E você também poderia explicar, de uma forma didática pra gente, o que seria fintech? Maravilha. Boa pergunta, Fábio. Bom, eu, quando eu era criança, eu não imaginava trabalhar no mercado financeiro. Meu pai, ele trabalhou no mercado financeiro, né? Na verdade, meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Então, desde cedo ali, e tinha essa dinâmica, né? Que é a de ficar mudando muito de cidade, né? A cada dois anos, mais ou menos, meu pai, junto com a família inteira, né? A gente mudava de cidade pra ele assumir cargos em diferentes agências do Banco do Brasil, espalhadas aí pelo Brasil. E essa foi a minha vida, e eu meio que rechaçava isso. Eu não queria, na minha cabeça antigamente, eu não queria trabalhar no mercado financeiro, porque pra mim, trabalhar no mercado financeiro era exatamente o que meu pai fazia. E aí, com o passar do tempo, que amadureci bastante a minha visão em relação a isso. Estudei comércio exterior, na verdade. Meu plano era seguir uma linha um pouco diferente. Mas, em algum momento, eu fui entendendo que o mercado financeiro era mais amplo, né? E aí, eu galguei minha carreira dentro do mercado financeiro. E, em um determinado momento, eu entendi que a gente tinha outros passos pro mercado financeiro dar e que encontravam, inclusive, a realidade das fintechs, que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a fintechs são empresas que utilizam tecnologia pra criação e entrega de produtos e serviços financeiros inovadores. Então, a gente tinha uma realidade muito ainda fechada dentro dos bancos. A única alternativa pra você trabalhar no mercado financeiro era, via de regra, trabalhar e entrar nos bancos. Então, dentro dos bancos, sejam bancos comerciais, bancos de investimento, enfim, um pouco dessa realidade. Corretoras, né? Tem todo esse ecossistema. Mas, nos últimos anos, a gente teve um crescimento, uma abertura, tanto de regulamentação e também de avanços tecnológicos, que permitiu com que a gente tivesse, hoje, um ecossistema financeiro mais amplo com essas empresas que utilizam tecnologia para a criação e entrega de produtos e serviços financeiros inovadores, que são as fintechs, de acordo com essa definição do Fórum Econômico Mundial. E aí, a gente conseguiu, hoje, ter essas possibilidades. Eu atuo nesse mercado, trabalhei, como eu te falei, no mercado financeiro tradicional. Em um determinado momento, eu fiz essa transição e resolvi abraçar de vez e deixar um pouco o mercado tradicional um pouco de lado e cair de cabeça nesse outro mundo, como consultor, né? Como a consultoria e também como escritor e professor. Que incrível. Hoje, esse podcast promete. Bruno, a gente não está sozinho aqui. Eu queria trazer também aqui o meu grande amigo, o Cleiton Lúcio, o menino das luzes de Santos, que está comendo bolinho de churro. Não, não está comendo mais bolinho de arroz, né? Entrou na dieta, né? Começo de ano, dieta. Assim, a gente está avançando aí para o carnaval e aí já encomendou aquela fantasia de carnaval. Como estão as coisas? Eu encomendei minha fantasia de carnaval é pijama. Vou dormir bastante nesse carnaval, vou aproveitar, descansar. Ai, gente, muito obrigado, viu, Fábio? Eu acho que esse assunto é muito legal. Sou apaixonado por tecnologia. Acho que, Fábio, pode colocar o Bruno de novo na tela aí. Eu vi o... Como ele viu o trajado hoje, ele é um insider e a gente não sabe, né? Todo de preto, só faltou a iluminação ali atrás dele para ficar perfeito, né? Alinhado, né? E hoje é um programa masculino, hein? Porque está faltando o Barra Rodrigues, eu acho que ela vai chegar daqui a pouco, mas ela está chegando. Daqui a pouco ela chega, daqui a pouco ela chega. Bruno, queria te fazer uma pergunta pelo seguinte, né? A gente repara, quando a gente faz uma rápida consulta na internet, que o número de vagas para fintechs, eles só têm aumentado, né? Por exemplo, 2021 foi um ano histórico, mas o interessante é que quando a gente fala de fintechs, essencialmente, a gente não está falando só de tecnologia, né? Existe um número de vagas enormes para RH, marketing e comunicação. Queria saber por que as fintechs são tão promissoras na questão da empregabilidade. Legal. Bom, bacana, Cleiton. Prazer exato ter você que também bater esse papo contigo e com audiência. Bom, a gente tem, sim, desde a abertura do mercado financeiro tradicional para mais concorrência, mais alternativas para o consumidor, a gente viu a proliferação de diferentes fintechs. Isso acaba trazendo também mais vagas, mais posições, ao mesmo tempo também que é exigido um perfil de profissional diferente, né? Um perfil de profissional que, às vezes, é mais parecido com uma pessoa que atua e trabalha num ambiente de startup, num ambiente um pouco menos rígido em termos de estrutura do que a gente vê no mercado financeiro tradicional, onde eu já fiz carreira. Então, a gente tem aí uma curva hierárquica diferente, por mais acho que muitas instituições tradicionais hoje estão tentando quebrar um pouco isso, até mesmo para se tornarem competitivas do ponto de vista também do que como esse profissional enxerga em cara uma carreira dentro de uma empresa dessa. Mas, assim, de fato, a gente tem fintechs ali que abriram mais um pouco esse canal. Não estamos falando só de profissionais especialmente de tecnologia, mas a gente também não pode negar que o profissional de tecnologia é o cara que tem um peso de ouro aí e que está sendo disputado a tapa. Principalmente o programador, o developer que a gente chama, ele é um artigo de luxo aí, seja dentro do mercado tradicional, os grandes bancos querem esse cara, as fintechs querem esse cara, um monte de startup querem esse cara, mas a gente tem hoje bem mais alternativas. e o interessante é o seguinte, você falou de fintechs, mas a gente depois pode dar um pouco mais de contexto nisso, acho que a abertura do mercado para as fintechs é um primeiro momento que já deixa que a gente tenha profissionais que atuam no mercado financeiro e terem mais abrangência em termos de alternativas, possibilidades profissionais, mas, como eu abordo no meu último livro, A Nova Lógica Financeira, a gente tem uma realidade que é um próximo passo depois das fintechs, que hoje praticamente qualquer empresa ela pode se tornar uma fintech praticamente, então a gente tem aí Magazine Luiza, a gente tem Vivo, a gente tem várias empresas de segmentos distintos que passam a fintechsarem, a se tornarem meio fintech, a ter um braço financeiro e eles vão precisar desses profissionais que entendem também da dinâmica do mercado financeiro para atuar por lá, então abre ainda mais, é mais um fator de abertura ali profissional para muita gente. Nossa, a gente já até falou algumas vezes sobre o fintech aqui no Insider Cash e a gente viu até um crescimento dos white labels, você hoje pode ser um banco, uma empresa pode operar um mini banco, por exemplo, uma coisa incrível e o quanto isso gera de oportunidades de trabalho para as pessoas que atuam nesse segmento também, você não precisa ser o bancão para operar com um banco hoje, a gente achou muito interessante esse viés e Bruno, eu queria aprofundar com você uma questão dos requisitos que esses profissionais precisam ter para ingressar no mundo das fintechs. a gente sabe que tem as profissões tradicionais, marketing, financeiro, comunicação, essas profissões sim, elas acabam permeando todas as indústrias, mas necessariamente para quem vai atuar como um controller, como uma pessoa que vai lidar com os números, com dados, numa fintech, qual tipo de graduação, pós-graduação, cursos, literatura, já pode fazer o jabá do teu livro, você poderia recomendar para essas pessoas? Bom, a gente tem obviamente ainda requisitos de formação, e eu entendo que o profissional que cada vez mais tem sido demandado também é um engenheiro, e aí a gente vê essa capacidade analítica é bastante apreciada, alguns bancos já apreciavam essa capacidade há muito tempo, o Itaú, por exemplo, já teve uma fecha de ser um banco dos engenheiros, sempre contratando muita gente com essa visão um pouco mais analítica ali para dentro, então acredito que isso é importante, em alguns casos, dependendo inclusive do cargo, a gente não tem essa necessidade de formação formal, algumas instituições estão bem flexíveis, já existem inclusive Big Techs, Google, a Meta, que era o Facebook, todos eles ali bastante flexíveis quando você tem um programador, por exemplo, o cara tem que saber de fato trabalhar para programar e não é só o canudo ali que vai garantir com que ele faça aquilo, então a gente vê um pouco essa dinâmica aqui também, mas dentro das diferentes especialidades profissionais, desde eles formados com conhecimento de marketing, mas o marketing não é só o marketing tradicional, é sempre bom que o cara tenha uma ideia de como isso se traduz no meio digital, o que acaba também virando parte da emenda dos formadores das instituições de ensino que formam o profissional de marketing, entendo também que é importante conhecer das dinâmicas de como funciona uma startup, é diferente certamente trabalhar de uma startup comparativamente a uma grande empresa, é claro que tem, por exemplo, algumas startups que estão tomando portas muito grandes, como o caso do Nubank, já tem muitos funcionários e tudo mais, mas ela preserva essas características inclusive de você entender como se trabalha no squad, por exemplo, como você consegue enxergar estruturas hierárquicas menos rígidas na forma como você trabalha, então tudo isso é importante, sempre indico ali o Startup Enxuta, do Eric Reis, é um livro que ajuda você a entender muito essa dinâmica, recomendaria olhando para o mercado financeiro, também meus livros aqui, O Fenômeno do Fintech, Olhando para a Fintech, lá eu descrevo bastante de como esse movimento começou, as primeiras fintechs e como isso espalhou pelo mundo e tem impulsionado inclusive a competição por parte das instituições tradicionais que viram o concorrência chegar e tiveram que falar poxa, a gente precisa rever algumas coisas aqui dentro, e a nova lógica financeira que é o último que traduz basicamente isso, qual é a lógica financeira antiga? É você consumir produtos e serviços financeiros com empresas que carregam esse rótulo de instituição provedora desse tipo de serviço, a nova lógica é onde essa linha acaba ficando mais tênue, você pode consumir produtos e serviços financeiros com uma lógica diferente com um varejista, com uma empresa de tecnologia que seja, por exemplo, uma 99 ou um Uber então assim, outros caras de outros mercados também podem te dar essa possibilidade dentro do mercado financeiro, então essa é a realidade e olhando para isso a gente tem a tradução de novas vias para trabalho, né? Bruno, agora saindo um pouquinho do tema, queria te fazer uma pergunta, que a gente costuma fazer a pergunta coringa aqui, queria saber um pouquinho sobre você, normalmente quando a gente conversa com alguém assim, que é mais tech, eu tendo puxar para o lado mais analógico, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem o lado tecnológico, mas tem o lado analógico atrás. Estou vendo uma estante de livros aí atrás de você, eu queria saber qual o tipo de livro que você mais gosta e por quê? Bom, além dos técnicos, né? Eu gosto bastante também, mas eu gosto de livros de ficção científica, então aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem o William Gibson aqui com com o Neuromancer, né? Então, assim, que é uma obra que inspirou a criação do Matrix, né? Enfim, então eu costumo gostar desse tipo de literatura também, e também, além disso, né? Gosto de assistir também filmes desse sentido, né? Gosto de praticar esportes, gosto de boxe, academia, então tem um pouco dessas características e viajar, agora que está podendo voltar a viajar de novo, né? que a gente passou aí cerca de dois anos travados, mas também gosto muito de viajar, viajava muito a trabalho, né? Seja palestrando fora do Brasil em relação a esse tema, mas agora esse ano certamente a gente estaria voltando de novo aos palcos lá fora ao longo desse ano, pelo menos umas três vezes aqui nesse ano, então é um pouco do que eu gosto de fazer, mas enfim, é o outro lado mais analógico e menos voltado para o profissional aí. Olha, eu vou ter que polemizar um pouquinho, viu? O que você achou do último filme do Matrix? Cara, não gostei, sendo muito sincero, eu acho que, poxa vida, perderam a mão, mas é uma opinião mesmo e eu acho que quando a gente começa certas histórias você tem que saber a hora de parar, entendeu? Eu acho que ali, às vezes eu prefiro pensar que isso aí não é canônico, não faz parte de fato, entendeu? Eu gosto de assistir o primeiro e beleza, ficar imaginando, ah, como é que vai ser Zion e tudo mais, que eles citam no primeiro, mas enfim, eu prefiro não pensar. Exatamente, não, super, super, eu tentei ver o filme três vezes do HBO, eu consegui chegar no meio e eu falei, ah, não, não, não dá, minha cabeça está muito para mim aqui, não consegui ver. E eu estava com uma super expectativa no super hype para Matrix, mas fazer o que, né? Deixa isso fora. Temos a presença do Bá Rodrigues. Olá, Bá, tudo bem? Bá Rodrigues, o que você achou? Olá, Bruno, olá, menino, sou Insider, desculpem invadir aqui o meio do papo. Estava faltando você aqui para completar, estava um programa muito masculino, não é legal isso? Vamos desvirtuar este clube do Bolinha, então, né? Vamos trazer esta presença feminina, este tostão de voz infantil aqui que eu tenho para dar espaço, mas estou cortando, o Bruno estava dissertando aqui, se eu não me engano, sobre um filme, acho que era Matrix. O que você achou? Dá sua opinião, você assistiu o segundo, aí o último que saiu? Gostou? Olha, eu posso ser sincera? Não, eu posso ser sincera? A pessoa aqui não assistiu nenhum primeiro, então, eu não tenho como opinar, vou fazer a Glória Pires, vou falar que eu não tenho como opinar. Eu assisti o primeiro, não assisti o segundo, porque falaram tão mal, falei, eu não vou assistir, mas porque o anterior, o primeiro, deixou tanta expectativa na gente, foi tão bom, mas tão bom, que marcou uma época. Aquele ano, aquele ano no cinema, foi um ano histórico, tipo, não, 2000, porque teve Matrix, Clube da Luta, eu acho que ainda teve outros dois filmes também. Teve o episódio 1 de Star Wars também, que fez muito barulho na época, apesar do filme não ser tão bacana, ameaça fantasma, ameaça fantasma, mas enfim, mas foi um ano, foi um ano bem icônico, né? Mas Matrix, na verdade, ele teve, teve o primeiro, teve mais outros dois, em 2002, 2003 ali, mais ou menos. Isso, né? O Reload, o Revolution. O Revolution, e aí, o trem de escarrilha nesse último aí. que eu prefiro nem saber qual que é o sigo, eu acho, Ressurrections, não sei, alguma coisa assim. Mas, enfim, não dá para acertar todas e, às vezes, a galera quer espremer a laranja até, até onde não dá mais, né? Então, eu acho um pouco disso que aconteceu. Ô, Bruno, agora entrando de volta aqui pela nossa pauta, o que você vê como tendência para esse mercado de fintechs e como que elas vão impactar esse crescimento desses empregos do futuro, né? A gente fala que essa digitalização, essa transformação da tecnologia, ela vem considerando empregos do futuro, né? Você tem uma mudança dos trabalhos manuais para trabalhos, como você falou, né? Nas suas respostas anteriores, Trabalhos mais analíticos. Como que você enxerga essa questão dos empregos do futuro, especialmente nas fintechs? Bacana. A gente já tem, de forma geral, Fábio, uma mudança de perfil, inclusive nas próprias instituições financeiras tradicionais. Há já visto aí o número de vagas que foram cortadas em função até mesmo de enxugamento de rede física, né? Porque se antigamente era muito importante você ter uma rede de agências, o diferencial para eu escolher o banco A ou o banco B era se ele tinha agências, uma capilaridade de agências pelo Brasil, né? Isso faz a diferença para mim. E isso passa a não fazer mais e cada vez mais um enxugamento nesse sentido. A própria tecnologia já vem otimizando, né? Não é nem questão de cortar, mas vem otimizando a força de trabalho dentro das instituições. Então, isso já acontece no mercado tradicional. As fintechs já nascem sobre esse novo caminho, né? A gente tem essa tendência, como eu falei, espalhando para outros segmentos, né? Então, falando em oportunidades e tendências, como você falou, eu vejo muita a interseção entre o segmento fintech e diferentes outros segmentos. Então, segmentos fintech com agricultura, fintech com educação, né? Então, gerando oportunidades ali, inclusive, em muitos casos, seja de atuação dentro do segmento agro com a parte de crédito, com a parte também de um crédito diferente, que analisa outros pontos de dados desburocratizados, mais fácil de fazer. Dentro da educação, também é soluções para escolas particulares, por exemplo, isso também é uma tendência. E dentro de empresas que jogavam fora do segmento financeiro, então, Magazine Luiza, empresas de telefonia, varejo, todas elas vão acabar entrando. Tem um fundo de venture capital, né? Que investe em startups e tal, que chama Anderson Horowitz. Eles têm uma teoria lá que toda empresa do futuro é uma fintech potencial, entendeu? Porque a gente tem, como você falou, dos white labels, né? As empresas que fazem o que a gente chama de banking as a service, é que você pluga com eles e já está podendo ofertar um serviço financeiro, né? E a forma de fazer isso é cada vez menos custosa e cada vez mais rápida, né? Então, se você é uma grande empresa, se você não faz isso, não começa a poder distribuir produtos, serviços financeiros para o seu cliente final, você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Então, a gente vai acabar tendo essa abertura, mas retomando aqui, eu acho que você falou é um perfil cada vez um pouco mais analítico, mas, ou talvez mais, mais analítico, mais específico no ponto de vista de, seja de entendimento de tecnologia ou do lado de finanças, mas a gente já está modelando e do mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente teve um enxugamento, que várias vagas de fato deixarão de existir, tem uma abertura porque, como eu falei, virtualmente, praticamente qualquer empresa é uma fintech em potencial e a gente vai ver esse desdobramento nos próximos anos, né? Como que chama o gerente na fintech? Todo mundo entra na agência, quero falar com o gerente, como que chama o gerente na fintech? O gerente na fintech é o chat, né? Que você vai lá fazer sua reclamação, porque... O bot vai te atender primeiro e se o negócio não conseguir ser resolvido lá, aí aparece alguém para te resolver. Porque era muito louco, né? Você entra no banco nos anos 90, começo dos anos 2000, todo mundo que tinha um problema queria falar com o gerente. E aí o que o banco fez? Colocou todo mundo como gerente. Então todo mundo lá... Ah, o gerente... Ah, aquele está minha gerente, aquele lá está minha gerente. Todo mundo era gerente. Para resolver o problema era o gerente. Pois é, e agora a gente tem uma dinâmica já mais diferente, mas se a gente consegue resolver uma boa parte dos problemas usando inteligência artificial, usando, às vezes, um chatbot e tal, foi legal. mas eu sei que, às vezes, a gente tem uma linha ali que a gente precisa, de fato, de alguém. E quem está tendo, as fintechs que estão tendo um traquejo para saber utilizar esse último recurso de uma forma bacana e que não deixa o cliente com tanta raiva quanto ele sentia quando ele precisava resolver esse problema no banco tradicional, é quem vai prosperar nesse cenário novo. Bruno, falando em desafio, a minha pergunta é justamente em relação a isso. Quais são as dores do setor das fintechs para que elas possam avançar ainda mais? Acho que você já deu um bom panorama, mas eu queria que a gente focasse agora realmente onde o calo aperta. O que a gente pode mudar para que essa situação comece a realmente ser vista de uma outra maneira e abra-se um horizonte? Bacana. Bom, a gente teve durante um bom tempo a dificuldade que se tinha era de investimento para o setor. Isso é uma coisa que avançou muito nos últimos anos. Inclusive, a América Latina, não só o Brasil também, mas a América Latina como um todo virou alvo de fundos de investimento internacional. Então, muita gente querendo olhar para cá porque vem, a gente tem essa oportunidade de bancarização, tem muita coisa para ser feita e temos empreendedores aí dispostos a resolver e, sobretudo, a gente tem uma regulamentação olhando para o Brasil que permite também que a gente tenha avanços. Então, o Brasil hoje tem essa condição, mas como desafios que a gente sempre tem, eu olho muito mais para desafios de ordem regulatória. A gente avançou muito, mas ainda tem sempre coisas a mais, novas fronteiras para desbravarmos. Então, esse é um aspecto. olhando especificamente para esse ano, a gente que ainda tem um desafio aí de conjuntura econômica, olhando para o ano eleitoral, enfim, a gente tem, inclusive, questões lá fora em relação à inflação que já acontece em mercados do governo norte-americano e aqui também nem se fala, bem mais. Então, tudo isso acaba tornando a grana mais cara, o funding, o recurso mais caro para fintechs que trabalham também no segmento de empréstimos. do mesmo jeito que a gente viu que pandemia foi um desafio, mas no final das contas quem era do digital e a fintechs se incluem nesse bolo acabaram saindo melhor em sua maioria depois da pandemia, porque muitas pessoas tiveram que, foram obrigadas a conhecer essas novas soluções, o próprio governo distribuiu auxílio via o programa Caixa Tem, então, mesmo quem nunca tinha medo de acessar, por exemplo, um serviço financeiro digital, meio que teve que baixar o aplicativo do Caixa Tem para conseguir acessar o seu benefício e ao fazer isso a pessoa teve um primeiro contato com o digital e viu, pô, não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para fazer e isso abriu a porta na cabeça dela para conseguir testar outras soluções que já existiam. Então, muitas fintechs se beneficiaram desse processo, fora a via governamental, a gente teve o PicPay, por exemplo, que foi utilizado também, muitas pessoas usaram essas alternativas para receber auxílio governamental de algumas parcerias que foram feitas. Então, esse foi um desafio que era uma dificuldade, a gente viu que acabou superando, hoje, olhando para o momento de 2022, temos esse contexto global um pouco complexo que pode vir a afetar, mas um desafio que nunca para é um desafio da regulamentação, onde a gente já avançou, mas sempre tem alguma coisa a mais para fazer e o país tem dado uma resposta muito boa nesse sentido nos últimos anos. Bruno, agora entrando um pouco na parte inspiracional do programa, a gente costuma perguntar para as pessoas não só as conquistas, mas os desafios. A gente acredita que todo grande profissional tem por trás também grandes desafios superados. então eu queria te perguntar o seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e como você superou eles e o que você aprendeu ao superá-los? Legal. Não, desafios pessoais, eu acho que até remontando um pouco do papo inicial que tive com o Fábio sobre o que eu pensava, se eu pensava em seguir esse caminho, acho que uma coisa que sempre marcou muito a minha vida desde mais jovem, mais novo, é o fato de eu precisar mudar de cidade a cada dois anos que meu pai era bancário. Então isso para quando você é um jovem é complicado. Em cada cidade geralmente eu mudava de escola, eu mudava de escola praticamente todo ano, então eu não criava esses laços, eu era obrigado também a já entrar no jogo já chutando a bola. Então isso me forçou muito, me ajudou a ser uma pessoa que se adapta fácil. E isso eu acabo vendo refletido no trabalho que eu tenho hoje como consultor de inovação para grandes empresas do segmento financeiro tradicionais e também a gente atua também com órgãos governamentais estrangeiros que querem entender melhor como isso está acontecendo, acaba me ajudando muito. Então a gente ter essa visão de que no meu caso a cada dois anos tudo ia mudar, às vezes até cada ano porque às vezes você estava na mesma cidade mas na escola diferente, faz com que a gente tenha um outro ângulo sobre mudança e não se apegar muito em ideias e tudo mais. Então isso me ajudou muito. E também depois quando eu tive a minha vida profissional também acabei também fazendo trocas de emprego em um intervalo mais ou menos de dois anos. Então isso acabou se perpetuando, né? Então são alguns desafios que a gente que eu soube introjetar para aprender aí inclusive a dançar melhor o jogo da inovação que existe com que você mude opinião rápido e que você jogue jogos novos novas regras também com velocidade, né? Poxa, que legal. Todos esses insights que você trouxe, Bruno, para a gente aqui e a gente infelizmente, eu não estou acreditando, esse episódio passou muito rápido. Olha, eu vou ter que ser obrigado a fazer um, dois, três e... Ah! Só porque eu cheguei no meio, entendeu? Aí já acabou. Como assim? Eu vou ser obrigado a fazer o quê? A mesma coisa que eu vou indicar aos insiders? ouvir aqui o papo do começo de novo e mais uma vez e outra vez, não é? Eu quero aprender mais sobre Fintech aqui com o Bruno, que é o mago desse assunto, né? Que atrás dele ali tem até um livro, ó, A Nova Lógica Financeira, já quero me interar no assunto, mas, pá, faça as honras, por favor. O livro de autoria dele, né? Isso é muito legal a gente trazer o próprio autor para falar do livro, do conhecimento dele e foi um episódio, assim, muito rico em termos de conteúdo e também com a simpatia do Bruno. Bruno, é uma simpatia, foi muito legal contar com a tua presença aqui, Bruno. Mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final, a gente queria fazer uma coisinha diferente hoje nesse Insidercast. Bruno, se você pudesse deixar um único conselho para o seu melhor amigo do mundo corporativo, qual seria esse conselho que você deixaria? Ou, se você preferir, pode contar uma história engraçada aí do mundo corporativo que também pode ser de grande valia. Ou os dois, se você preferir. Bom, pensar na história engraçada agora de bate-pronto, eu não estou... Acho que vai ser um pouco mais difícil de sair, mas em relação a conselhos, assim, analisando até, conectando com o último papo que eu falei, acho que as coisas hoje passam muito mais rápido, as mudanças estão acontecendo de forma muito intensa, muito rápida. Isso não é só uma questão tecnológica, é uma questão comportamental também, a gente tem, essas novas gerações também, elas demandam muita velocidade, e isso acaba resvalando o tempo no mercado corporativo como um todo, a gente vê as empresas meio que forçadas a fazer isso, então, eu olho muito o mercado corporativo, às vezes, em alguns casos, pessoas, inclusive amigos, que ainda insistem em pensar em uma marcha mais lenta, e cara, a gente tem que acelerar um pouco isso, porque na verdade o jogo está mudando a cada hora e não dá para a gente poder ficar inerte em relação a isso, e aquilo, acho que a gente tem que aprender a jogar esses novos desafios que estão sendo colocados para a gente, e eu gosto também de pensar que se você está enxergando que a coisa está caminhando para um lado, se você não está sentindo que você está evoluindo suficientemente onde você está trabalhando, é ter a coragem de fazer também os movimentos, acho que a gente sempre, e eu olho isso inclusive para colegas meus que às vezes estão no mesmo lugar, já aconteceu nos últimos cinco anos, acho que minha vida virou umas dez vezes, e às vezes a pessoa está reclamando do mesmo problema, da mesma coisa, e acho que já exauriu a possibilidade de aprendizado no lugar, e rola um certo apego, rola várias coisas, vários sentimentos, mas acho que a gente precisa às vezes seguir em frente, porque não dá para recontar o problema é repetido, a gente tem que sempre contar problemas novos e achar a solução para problemas novos também. Poxa, que insight legal que você trouxe. Recado final, né, Clayton? É isso? Isso aí, isso. Bruno, se você quiser, você pode deixar o seu... Não, o recado final ele já deu, né, gente? Eu queria que o Bruno, na verdade, deixassem as suas redes sociais para os ensaios do esponetor em contato com ele também, né? Estou vacilando aqui. Maravilha. Bom, pessoal, eu sempre falo bastante desse assunto, inovação de uma forma geral e também no mercado financeiro. Vocês podem me seguir nas redes principais, aí, Twitter e Instagram, tiktok, é BrunoEVDiniz, E de escola V de vida Diniz com Z no final, o arroba, né? E no LinkedIn também eu falo bastante lá e aí você digita, se você pesquisar Bruno Diniz e Fintech, a palavra Fintech, você vai me encontrar, acho que eu sou você o primeiro que vai aparecer lá. Agora, se eu digitar só Bruno Diniz, aí pode aparecer mais alguns. Mas é isso, pessoal, foi um prazer aço falar com vocês aqui e espero poder depois bater outros papos no futuro para poder sentir essa energia bacana que eu estou sentindo aqui com vocês. Bruno, a gente que agradece e está super convidado para bater um segundo papo com a gente sim, viu? Foi muito legal. E, cara, como insight final aqui, eu sou apaixonado por tecnologia, mas eu tenho que falar uma coisa, né? Empresas, entendam, não tem volta, o mundo digital veio para ficar. Se não viesse através desse acontecimento triste que a gente passou, demoraria no máximo uns 10 anos para acontecer tudo o que aconteceu nos últimos dois. É um fato isso. Então, as empresas que não se adaptarem ao mundo digital estão fadadas ao fracasso? Sim. Esse é um meme que eu costumo falar aqui no InsiderCast, mas é a pura verdade. Uma coisa que eu queria deixar de dica também para as pessoas, agora falando de PF, pessoas físicas, entenda também, o mundo digital veio para ficar nas nossas vidas, mas tenha um pouco de equilíbrio, se afaste um pouquinho do celular algumas vezes, busque fazer coisas analógicas, provoquei o Bruno aqui durante a entrevista para falar sobre livros e tudo mais, porque a gente precisa ter um equilíbrio também entre o digital e o mundo físico. E você vai perceber que quando você tem esse equilíbrio, naturalmente, a sua criatividade e as coisas começam a fluir na sua vida. Porque nós somos dois, nós somos mental, emocional e físico, então nós precisamos ter tudo isso em equilíbrio também, tá, gente? Muito obrigado, pessoal. Bruno, muito obrigado mais uma vez e Bá é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Bruno, obrigada, insiders. Eu cheguei aqui com o bonde andando, sentei na janelinha, já saí fazendo perguntas, já brinquei aqui com o Bruno no meio. Como eu disse, é um episódio que vale ouvir e ouvir novamente para você que é interessado em tecnologia, em fintech e em equilíbrio como o Cleiton trouxe aqui. Eu acho que ali no recado final e na dica do Bruno também tem muito disso, de saber equilibrar tanto as nossas emoções quanto o nosso lado tecnológico, mais racional. A gente saber a hora de se apegar ou não às situações, se apegar ou não àquilo que nos faz bem ou não e se não fizer, aprender com isso. Eu acho que o Bruno deixou isso muito claro até quando ele trouxe a questão da infância dele, que ele mudava sempre de lugar. Então, o quanto a vida da gente é impermanente. A única certeza que a gente tem é a certeza da mudança e a tecnologia está intimamente ligada a isso. Fintech não fica atrás. Então, eu acho que esse é o meu insight aqui, final para esse episódio do Insidercast. Queria agradecer mais uma vez à audiência de vocês, Insiders, e a eles, os nossos meninos, que hoje eu não zoei porque eu cheguei tarde, né? Então, o pai das luzes, Cleiton Lúcio, o pai das pautas, Fábio Oliveira, que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos de Oz. E elas trazem ele para fazer o encerramento e a gente se encontra no próximo Insidercast. Poxa, obrigado, Bá. Estava faltando esse meme tradicional no começo, mas você não deixou barato, no final veio e veio em grande estilo. Olha, eu agradecer pela presença sua, Bá, do Cleiton e do Bruno, que esteve aqui com a gente hoje. Eu acabei não fazendo uma pergunta para ele e está curiosa, né? Ele já jogou Banco Imobiliário e se o Banco Imobiliário vai inventar um banco fintech, né? Porque a gente está esperando chegar esse jogo, um jogo digital do Banco Imobiliário. Fica a dica aí para quem for desenvolver algum jogo, desenvolver o jogo do Banco Imobiliário que marcou época. Quem é aí dos anos 90, 2000? Acho que até vende ainda o Banco Imobiliário. A gente tem galera jogando também. Mas eu sempre gostava de ser o banqueiro, eu queria ficar controlando o banco, recebendo dinheiro das propriedades ali, trocando dinheiro. Imagino que o Bruno também gostava de fazer isso. Bom, Insider, se você curtiu esse episódio aqui do Insidercast, segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, sempre no arroba Insidercast. Também envia teu e-mail lá com a sua sugestão de pauta no contato arroba insidercast.com.br Se você quer produzir o podcast da sua empresa, também envia o e-mail para a gente e também se você quer contribuir para o crescimento do canal, faça o seu pix para o contato arroba insidercast.com.br Bom, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê num próximo Insidercast. Eu fui!